Te chamar, é o Vingador de Lampião 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 Eta cabra da peste, pelo ouro engolou do Somos o Nordeste Eta cabra da peste, pelo ouro engolou do Somos o Nordeste Eta cabra da peste, pelo ouro engolou do Somos o Nordeste Eta cabra da peste, pelo ouro engolou do Somos o Nordeste Por isso Maria Bonita mandou te chamar Eu falei Por isso Maria Bonita mandou te chamar É o vingador de Lampião 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 Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Cê tá cabra da peste, é lorinholoto, somos o nordeste Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.